Olá, eu sou Felipe FM. Estamos aqui com a jovem Luyeli. Ela é cantora, sonha realmente, quem sabe, chegar aí aos grandes palcos, não só do Brasil, mas do mundo. E fala um pouquinho, né, o que levou a ela, a motivação que levou a ela a escolher a música. Bom dia, Luyeli. Bom dia. Fala um pouquinho, né, os fatores e motivações que te contribuíram aí para que você pudesse aí, né, assim, começar a experimentar a questão da música. É, desde pequena eu comecei a tentar e até que eu consegui, né, e eu tô conseguindo, com fé em Deus, tô fazendo curso de teclado, de boxe também, é muito bom, é, tipo, eu faço aula de música e isso me faz questão de... Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Já cantei em bingo, em banda, em escola e tal, e isso é muito bom. Essa questão que você fala, tá passando de escola de música, onde é essa, é da matriz, qual é um outro projeto de escola de música no município? E o que eu conheço aqui, né, que funciona aqui no Salão Paralquial, é esse mesmo, o professor Carlos Gatingueira, é esse? É, é esse mesmo. Na banda que eu cantei foi em Salvador e no bingo foi no Terrão. Na escola foi no Presidente Mês. E o estilo musical, qual o estilo que você mais se identifica, qual é a pegada, assim, né, na questão musical que você já se definiu, que você escolheu a seguir? E... Chorei na vaquejada. Então já era mais um estilo de vaquejada, né, nessa pegada, mais ou menos. É, mais ou menos assim. Ali também, né, está trazendo mais um sertanejo, basicamente, né? É. Então, o certa é o... tem o forronejo, é o arrocha-anejo agora, né? Arrocha, é. Nessa pegada também. É. E a música que mais te marcou, Zé, se tu um aí, né, que você possa trazer um trechinho pra gente que nos acompanha em casa, sentir um pouquinho aí, né, desse seu estilo musical. É a pegada da cantora, né? Vamos lá. Cinco da manhã, um dia amanhecendo, na pista ainda tem um cavalo correndo. Um litro de grande, o terceiro, já tá tudo rodando, tuas talas de dedo. E procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender. Eu tô na vaquejada, tô na mentinela, oh, vaqueiro pra sofrer. Chorei, e na vaquejada eu chorei, quando tocou a nossa música lembrei. Chorei, 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 saudade da minha morena, chorei. Eita, tá vendo aí, você tá em casa nos acompanhando, né, que eu tô ouvindo também da rádio aí, sentindo um pouquinho aí, né, já, né, dessa pegada, desse clima, né, da música aí, apresentada aí, né, pra essa jovem artista aqui do nosso município. Assim, aí você hoje, né, você já fez algumas apresentações, mas se alguém que tá nos assistindo aí tem interesse, gostou, e aí quer levar a sua apresentação, você já tem já, é, o músico, tem uma banda já que possa realmente se apresentar, como é que tá essa questão dessa, toda essa estrutura? Tipo assim, é, se alguém me chamar? Tem alguém que quer levar a sua apresentação, quer contratar você pra um show, você já tá preparada pra esse show? Sim, nasci preparada. Pronto, já tem banda? Já. Já. Pronto. Agora é o telefone de contato, né, pode estar lá no Instagram, as redes sociais, as mídias, o WhatsApp também, que quiser levar seu show. 759, 8, 14, 89, 27. 759? 759, 8, 14, 89, 27. Rede social, Instagram, essas coisas aí, alguma página na rede social? Instagram. É, arroba, Luiele, traço, é, oficial. Pronto, aí a Luiele no dia de hoje conosco, né, bate papo falando um pouquinho aí, né, pra gente finalizar, Luiele, tem uma outra música que você possa trazer pra gente também, só um trechinho também, pra gente experimentar um pouco, né, dessa, né, dessa qualidade musical que ela nos apresenta aqui, né, vamos assistir mais um, mais um trechinho aqui com Luiele. Olha nóis aí, corações magoados, sofrendo outra vez, cada um pro seu lado agora somos ex, e quem vai se render em nome desse amor, e fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou, e começando outra vez, passando a borracha no que já passou, remédio pra desprezo é cama, para os corações dividido, pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos, é cura dos apaixonados, que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Eita! Tem mais uma participação dela no dia de hoje, e aí, né, como ela já trouxe o seu contato, suas redes sociais, quem quiser seguir aí, né, pode estar aí, né, já buscando esses endereços, o telefone também dela aqui também já ficou disponível pra você. Obrigado pela participação, nunca foi sempre à disposição, viu? De nada. Vai dar um seu like, compartilhando, você que nos acompanha trabalha na rádio também, muito obrigado pela sua audiência.